E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz, e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu estou aqui com o Loot Rascals Vamos lá, no último episódio a gente perdeu a campanha bem avançado E dessa vez eu já conheço um pouco melhor o jogo, já posso saber se a gente vai conseguir ou não, né? Vamos lá, pelo que me parece a vida é a parada mais importante desse jogo aqui, cara, você não quer morrer Então vamos atacar esse cara aqui A gente tem que atacar quando a gente tem certeza que vai matar e defender quando a gente tem certeza que vai defender sem tomar dano Agora esse rato vai nos atacar, não, ele vai defender, ele vai mudar, boa Então a gente pode atacar ele Infelizmente ele não deu nenhuma carta pra gente, né? Mas a gente vai continuar seguindo do mesmo jeito Vem cá, bichinho, quer dar oi pra você O que isso aqui dá? Defesa, vamos pegar Um pouquinho mais de defesa pra gente Vamos vir pra cá, você... eu não mato você em um ataque Droga Ah, deu bom até Eu não mato você em um ataque, mas... Only one Só posso ter uma dessa carta aqui Tem bastante defesa, vale a pena te defender no caso Não, não vale não Sempre vale a pena atacar, convenhamos, né? Tá, isso aqui... Other Beeps É isso aqui, né? Nossa, a defesa tá... Monstrosa Esse rato sempre foge, cara Vamos vir aqui Cara, o que que faz essa parada aqui agora? What the hell is that? O que que é isso? Ah, que legal Ah, que legal Tá, mas não vale pra gente ficar fazendo isso aqui, né? Vamos seguir É... os caras meio forte Vamos ter certeza que a gente vai vencer, né? Boa, boa Isso aqui faz o que? O cara de tá com muita defesa, velho Eu quero um pouco de ataque Eu preciso matar os bichos Cuida, mãe Vou te pegar Ah, esse cavalo não, velho Ok, ele vai defender no próximo Boa Vem cá, uísca Já que você nasceu, vai morrer Vem cá, uíscas Vou te pegar Você não tem pra onde ir Eu tô encurralando você Filho da mãe Filho da mãe E as cartas de ataque, cadê? Não tem Como é que tá nosso mapa? Tem nada pra cá, né? Só que eu te perdiu muito tempo aqui nessa parte aqui, né, cara? Vem cá Vem cá Filho da mãe Depois te pego, hein? Te pego no final da aula Nossa, o cara tem um de ataque É muito azar, velho E ele conseguiu me atacar Vamos lá Ele vai atacar, mas vai fazer o quê? O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Gaste um token para ganhar um turno extra Não achei muito útil, pra falar a verdade Seu rato maldito Seu rato maldito Te pego ainda Nada E eu podia ter seguido ele Ia dar bom Agora ele fugiu Filho da mãe Peguei você Desgraça Me atacou Não é possível Tá Isso é meio forte Por que que as vezes eu perco uma carta E as vezes eu perco tudo? Eu não entendi direito isso Pra falar a verdade Sério Por que que as vezes eu perco só uma carta E as vezes eu perco tudo? Será que tem a ver com a noite e com o dia? Sabe Eu não entendi isso direito O ogre é muito forte pra mim No começo Preciso de mais cartas Se você vai me atacar Essa desgraça Não Não atacou Que bom Tá Isso aqui dá pra virar Ataque e defesa Isso aqui é a melhor carta que existe Coluna 1 Vou pegar ataque Você pode ficar aqui No caso Se a gente atacar A gente já mata O melhor de tudo É atacar Agora vamos Girar isso aqui Porque eu acho que os caras Vão me atacar Other shorts Ah Ele cancela Os shorts Ó Alimentar Tá vendo Filho da mãe Cara Ele cancela Meus shorts Mas ele é bom Pelo menos Filho da mãe Né cara A minha vida Cara Eu mal saí da base Já tô morto Vamos virar aqui Vou meter porrada Nesses caras Agora É só voltar aqui Pra recarregar Minha vida E sempre quando você Recarrega a vida Pelo que parece Ele dobra Oh Maldição Velho Não tenho token Suficiente Como assim Não tenho token Suficiente Vou pegar isso aqui Quem precisa de defesa Mesmo né Quem precisa de defesa Aí Agora é 4 Depois é 8 E assim vai por diante É defesa Defesa pra que Pra que te quero Defesa Esse cara vai me atacar E eu consegui defender Por favor Não me ataque Cara Ele vai me atacar Certeza Matei Boa Vamos defender Essa porra Vai me atacar Boa Filho da mãe Né cara Tá Ganhamos várias coisas Vou pegar o ataque Na coluna Na coluna 1 Aqui né Ok Você Somente posso ter um Só tem um E se eu tiver No battle round Que é aqui né Somente um Talvez você só pode ter um Na coluna Abaixo inteira É isso Only one Será que é isso Não Não é isso O que ele quer dizer Com only one Hum Será que é alguma coisa Only one Foda-se Tá de coca Caô E aí vai morrer Tem que atacar o cara né Agora Parece que aí é GG Não Ele vai Vai atacar No próximo ataque Maldito ogro Isso Boa A gente tem Dois de defesa Cara É muito baixo Ele vai Então ele vai Defender No próximo turno Boa Porra Carta Que é bom hein Hum Vem cá Cafião O que isso aqui faz Não sei Será que é de noite Não Realmente Não faço ideia C Vem cá É você mesmo Finalmente Uma carta Ok Ótimo Vortex Agora nós temos uma defesa Um pouco melhor E Hum Vamos lá Eu vou atacar Ele vai me atacar Uou Hum What the hell Velho Sai daqui Bicho do caramba Eu não quero nem encontrar você Filho da mãe Cara O que nós temos pra cá Nada Aqui tá em mapa Tem alguma coisa aqui pra baixo Vamos vir aqui Aquele bicho ele rouba Eu Pelo que parece Aê Morreu De volta Você O nome dele é Grabber Então eu acho que ele faz exatamente isso Ah velho Não Não Filho da mãe Filho da mãe Devolve a minha carta Sua desgraça Vem cá Vem cá Sua maldita Maldita Minha carta Vamos vir pra cá Isso aqui é uma bomba Né Agora esse bicho aqui Eu tenho que precisar de mais um ataque Como? Não tem como Aí Vamos lá Vai dar na mesma Né Porque Eu vou ter que atacar duas vezes Eu não sei cara Eu acho que Ataque é bem melhor Cara Sei lá Tipo Alguns bichos Você vai ter que defender Não tem É É a forma dele Faz com que você tenha que defender Mas É muito melhor você matar o cara no primeiro golpe Que você der na minha opinião Oh Pega velho Apertei o botão errado Ok Posso botar aqui Se eu tiver outro capacete Eu ganho Mas eu não tenho um capacete Eu não tenho problema Olha Tá vendo Matando primeiro os bichos É muito bom assim Ele vai me atacar Se desgraça Tá Cartas acima Então ele vai dar um bônus Para esse aqui Só que seria interessante ter É um ataque Exatamente Igual tem aqui Vamos jogar C Tá Eita Lasquei esse bicho Ele é forte Morre Vamos atacar ele primeiro Para que ele não fuja Depois eu volto aqui Ele não vai me atacar Droga Me atacou Esse bicho maldito Essa carta Foi utilizada Pelo Se o Del Before Antes Antes né Então Eu posso pegar Ou devolver Para ele Ele vai querer me atacar Ele É muito engraçado É um carinha Ele persegue a gente Se ele ver Que a gente Taca a carta dele E não é uma carta Muito boa Eu vou mandar de volta Para ele Para não Ter problema Com ele Na coluna 3 Ganha mais 2 Coluna 3 Seria aqui Mas como eu falei Eu prefiro ataque Então você Vem para cá E você A gente Desintegra Vamos com um ataque Legal agora Você vai atacar No próximo torno Então vamos jogar Um pouco safe Você ratinho Vai atacar Mas é de boa Também É Meio forte E agora Ele vai começar Atacando Então Mas em 2 ataques Eu só preciso ter 11 de ataque Não Não Tem que ser assim mesmo E seja o que der Na telha Uou Muita sorte O que isso aqui faz Agora Gaste um token Para virar A noite E o dia Legal É da hora Desculpa Feão Desculpa Nada Aqui não perdoa Ninguém Meio arriscado Com um de vida Mas se a gente Só defender Tá de boa Vamos lá A gente vai defender Não Pega aqui O que nós temos Cartas acima Tem mais um Hum Aqui né Boa Vamos mais Ataque agora Turma 60 Vamos lá O grito Vamos morrer Agora O problema É que eu não vou ter força Para matar esse bicho aqui Carta acima Ganha mais um Carta acima Ganha mais um O problema é que esse bicho Eu não vou conseguir Matar ele em um ataque E se ele me atacar Eu morro Não quero morrer Né velho Então vamos voltar Para nossa base Vamos jogar safe Tem alguma coisa Para cá É Aí Agora a gente Ataca Aí sim Velho Aí sim Bota fé Mais dois De ataque Pode ser Aonde Cara Esse aqui é bom Velho Não é tão bom Para falar a verdade Mas ele está dando ataque Para mim Atualmente Posso botar você Aqui Cara Por que ele cancelou Outra coisa Ah Por causa Isso aqui Mas eu prefiro Botar você Aqui Dá bem melhor Essa cara Está meio Problemática Está com um ataque Bem mais forte Bem mais forte Agora pelo menos Eu acho que eu consigo Matar aquele bicho Lá Cara Tem que achar A forma de sair daqui Não vou nem voltar Para a base Vou continuar avançando Ok Será que é bem arriscado Vem cá Vem cá O que que dá isso aqui A carta A direita Ganha mais um Se tiver na coluna Ele não pode Estar na coluna 2 Faz isso aqui Dá na mesma Não Dá não A carta direita Ok Está ótimo Ganhamos Só que a gente Perdeu defesa Ah Ele não pode Ficar aqui Tem que ser assim Então A gente tem mais defesa Mas eu quero Fazer isso aqui Eu quero ter ataque Eu quero ter ataque E você Eu posso quebrar Ele vai atacar Boa Posso vir aqui Já prendo esse rato Aqui maldito O que que isso aqui tem É isso aqui Eu não sei o que que faz Isso aqui direito É Vamos ficar Vamos lá Eu grito Ah meu Deus Fodeu Fodeu A carta acima ganha bônus A carta acima ganha bônus Então faz Não Assim vai perder A carta acima ganha bônus Ah Maldito Eu mudei o dia da noite É verdade Pau no seu cu Aê Aê Fial É o que Vem cá O que que é isso aqui Top round Você ficar aqui em cima Ele ganha mais ataque Com certeza né Ataque comigo mesmo Ataque comigo mesmo Aê Boa Cara A gente tá com muito ataque A gente tá com um ataque muito forte Hum Vamos lá Vamos lá Fia Hum Complicado isso Mas olha o nosso ataque Velho Que forte Hum Dois Você Caralho Vai 21 de ataque Mas um hit Eu morro Um hit Adeus Não Só quero Se eu te atacar Aê Vamos lá O que que é isso aqui Vai me atacar Seu maldito Não Não Ah De boa De boa Ótimo Vem cá Robô Ah Vamos Já Mata Um robô De uma vez Você Posso atacar Vai defender Você Também Vem cá Fião Não Vem mais Cara Eu não tô conseguindo achar o lugar pra mim E sair da fase Ah Eu vou ficar preso aqui Cara Fodeu Fodeu Defesa Hum O que que isso aqui faz O que que é isso cara Rolos Agressivos Vão se tornar os X Filho da mãe Né cara Ah velho Eu tenho que defender Boa 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 Spectral Bribe Posso matar ela Eu tenho ataque suficiente pra matar Aê Boa Boa Peguei alguma coisa aqui Isso aqui é um Spectro Muito boa essa habilidade aqui Posso botar aqui Essa aqui é uma carta maravilhosa Achei 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 Você vai atacar no próximo turno né Você vai defender Não Ui Quase velho A gente pode ir pra próxima fase Tá com muita pouca vida Muita pouca vida Ok Continue Cara esse jogo é difícil mano Vamos lá tomar uma vida Vamos Xarope 5 de vida Boa Podemos continuar Vamos focar em ataque 21 de ataque Muito bom Hum Não quero isso aqui não cara Posso Descraftar Essa carta é boa Gaste pra Transformar noite em dia Esse aqui não sei como é que funciona Vamos atacar aqui Vem cá Isso Boa Essa parada Ela suprime habilidades Vé Tá vendo aí Melhor Ataque é defesa 21 Certinho que eu precisava Que legal Nossa Olha a vida do cara Vé Mano Dois ataques Eu não mato ele Não Sai daqui Tubarão até vai Isso Vem cá Não Você não Vida mãe Aqui ó Isso Isso Sai daqui Vocês malditos O que é essa parada aqui agora Ele vai atacar Filho da mãe Cara Ainda assim Ok Defendi Boa Vamos continuar com isso aqui Porque o bicho vai atacar Não Fodeu Isso Forte Cara Aí O cara vai atacar Vamos virar Atacar Tá Vamos vir pra cá Você também Matei um golpe só E isso aqui que faz Eu posso Eu posso atacar Eu posso atacar o cara Essa carta é muito boa Pode ser aqui Ok E essa habilidade aqui Eu posso atacar de longe Tá vendo Velho Olha que habilidade foda Mais uma Carta de ataque Pra gente Três Mais dois Se tiver Na posição certa Que é aqui né Uou Certinho 20 Nossa Temos muito ataque É Não vamos atacar Você não Agora eu posso atacar Estou incomodando Sabia Mas são os malditos Né cara Agora eu vou morrer Vamos atacar ele primeiro Depois eu pego a carta O que é Três Essa carta Tá dando quatro Por causa da habilidade dela Você né Obviamente E isso aqui A gente quebra de volta 26 de ataque Hum Esperar chegar a noite Caso que eu posso atacar ele Uma defesa Talvez aqui Eu vou perder um pouco de ataque Mas minha defesa Tá tão baixa Vamos deixar ele no inventário Ok Se eu precisar Eu equipe Se tiver algum bicho Que eu tô precisando de defesa Eu pego ele Você dá dois Mais dois Se tiver no slot certo Que é exatamente aqui 29 de ataque Aê sim Cara Agora nós estamos conversando É isso aí Vem Vem Só vem Você também Mato tudo Uma habilidade de dar vida Aê Agora eu não morro mais Onde é que eu boto isso aqui agora Aqui Olha que foda Uhul Que bom Que ótimo Não posso dar mais vida Opa Por que eu vim pra cá né Vamos pegar aqui Eu posso atacar você De boa Que bicho louco né cara Que bicho louco velho Ah você eu vou matar Filho da mãe Esse cara vai me atacar Vamos virar Vamos virar Defesa pra caramba agora Vamos me atacar Desgraça Tenho mais uma habilidade Fire Pode ser Em você Definitivamente Vamos virar mano Pra dar agressão Aqui cara Agressão suprema Vamos matar você de longe Que eu odeio você Isso Que estratégia Cara Você eu consigo matar em um ataque Se você for defender Exatamente agora A gente vai ganhar uma carta Que é da quest Tem que retornar no lugar Todas as cartas A direita A direita ganha um mais um Faz o seguinte Então Você tem que ficar na coluna Você não pode ficar na coluna 2 Mas você pode ficar aqui Correto Pode Carta acima ganha mais um A carta Acima Também ganha mais um Mas essa carta Eu posso tirar E botar você Que todas as cartas A direita Vão Ganhar mais um Uou 31 de ataque Aí sim É isso É isso Ou é aqui Não é aqui Tá Eu prefiro deixar as cartas Que são Você não pode ficar aqui embaixo Você pode ficar aqui Correto Pode Só que você tem que Ficar embaixo Então você fica aqui Só que aqui Eu prefiro botar uma carta De ataque E você Aqui E você aqui Ah Velho Aqui Tudo no esquema Parece que minha defesa Meu ataque tá menor Ou você tinha que ficar aqui embaixo Pra dar ataque Aí você não vai ganhar bônus Mas dane-se Uma hora eu posso usar você Não ganhamos né Aqui você quebra E esse aqui também Esse aqui Ele vai dar um mais um Mas se você finalizar Ele não dá nada né Tipo Todas as cartas vão ganhar Ou seja Eu tô ganhando 4 de ataque Por isso né Mas foda-se Ele não dá status Em si Em si ele não dá status Essa é a parte ruim dele Você vai morrer né Fogueto em você Esse cara Não tem como Chegar e Ele sempre vai atacar primeiro Ok Tem que ficar acima Ganha mais 2 E não pode ficar Em uma Em um odd slot Ou seja Ele não pode ficar aqui Só que agora Eu vou perder defesa Você tem que ficar aqui Correto Na coluna 3 Será que é isso aqui? Boa Boa 35 de ataque Velho Olha isso 35 de ataque 2 de defesa Defesa Pra que te quero What the hell is that? What? What? 12 de ataque Não 12 de ataque Are you mad? Você tá louco Velho Dose de ataque Não Desgraça Tudo de volta Esse jogo É muito difícil What the fuck Velho Seu Bicho maldito Vou eliminar Todos os seus descendentes Seu maldito Mas que desgraça Cara Olha isso Quanto bicho Ele tem pra revelar ainda Esse bicho aqui É legal matar Porque ele dá Essa cartinha De coração Mas o countdown dela Pra recarregar É muito baixo E aqui O que nós estamos aqui? Picho maldito Cara É um ovo Velho Ovo general Velho do céu Shark pants Um barão de calça Ai ai Shara obscura Nunca ataca primeiro Fraqueza Não tem Imunidade Não sabemos ainda We Night Wizard Filho da mãe Filho da mãe E esse bicho aqui Também Mó difícil Ele Ele sempre ataca Primeiro durante a noite Imunidade Todas ou nenhuma Dependendo da forma Eu acho Isso aqui Ogrox Ele é tipo um cara Do Mucha lucha Mucha lucha Só os velhos Tirem esse anime Desenho Anyway galera Eu sei que eu estou Nubando demais Do jogo Mas sei lá Acontece Que nem o roguelike Na medida do roguelike Você tem que jogar Bastante 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 Até você ficar melhor Na real A gente estava indo Muito bem A gente estava com Trinta e poucos De ataque Quase quarenta E por conta de um erro Que eu não sabia Que essa desgraça Ia dar Fucking 20 de dano Eu morri Ou seja É uma parada bem É Por um descuido Qualquer eu morri Anyway galera Espero que todos vocês Tenham gostado Meu nome é Cantos